Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da MaisFM. Olá, você que nos acompanha pela MaisFM, pela TV Mais, pelo site maisfm.com, nós estamos começando mais um diálogo, e nesse diálogo de Semana Santa, eu convidei Dom Edson de Castro Homem, Bispo Emérito de Iguatu, claro que eu deveria deixar passar em branco, conversar sobre um assunto muito importante, por que a gente não consegue ter paz no mundo? Por que a paz é tão difícil? Papa Francisco vem pedindo isso direto, e parece que a gente está precisando de mais explicações, e ninguém melhor do que o nosso Bispo Emérito para falar com a gente sobre isso. Dom Edson, eu vou rodar a vinheta de anúncio do programa, e a gente volta em definitivo. Só um instantinho. Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã, com Luiz Sucupira. Por que na Mais é melhor? Bom, agora em definitivo, com Dom Edson de Castro Homem, Bispo Emérito de Iguatu. Dom Edson, muito obrigado por atender o nosso pedido, o senhor aí no Rio de Janeiro, e nós aqui em Quichilô, gravando para distribuir a partir de Iguatu pela Mais FM. Nova casa do diálogo, agora diálogo mais. Então, antes de começar a sua pergunta, ao senhor responder as nossas perguntas, suas considerações iniciais, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Sucupira, pelo convite. É sempre uma alegria poder me dirigir ao povo de Iguatu, e de todos aqueles que moram nos municípios ao redor. Bom, vamos logo direto ao ponto. É a pergunta que não quer calar. Por que temos tanta dificuldade, Dom Edson, de viver em paz? Qual é a dificuldade que se tem de viver em paz, num mundo tão moderno quanto o nosso? Se a gente dissesse que a gente tinha um mundo ainda à base da lei do coice e da chibata, mas não é assim mais. Então, mas mesmo assim a gente ainda está com problema. É um problema grande, não é? Uma ameaça até de uma guerra, que é chamada terceira, o que seria uma guerra mundial, e com consequências imprevisíveis, porque a Rússia possui armas atômicas. não se sabe se haveria da parte dos Estados Unidos uma represália, que é outra nação que possui os mesmos armamentos. Mas guerra e paz fazem parte, do ponto de vista bíblico, daquele conceito que São Paulo nos apresentou, mistério da iniquidade e mistério da piedade. O mistério da iniquidade é todo esse mal que existe no mundo, desde o assim chamado, e simbolicamente compreendido hoje, o pecado original, e que atingiu também o sumo bem, que é o Cristo, isso dentro da nossa fé cristã, e ele assumiu até a sua morte e ressurreição para a eternidade. Ele nos ensinou, através do perdão, a oferecer a paz. Porém, a dificuldade é imensa, muito grande. O homem é um ser benicoso, é um ser que gosta de guerrear, é um ser que gosta de realizar o mal, sente prazer em atitudes negativas. E como disse aquela filósofa Ana Arnett, existe uma banalização do mal. Ela era judia e fez uma reflexão sobre os horrores, não só da Segunda Guerra Mundial, mas os horrores do Holocausto, do seu povo, matança que se estabeleceu a partir do nazismo ao povo judaico. E ela, então, disse que houve uma banalização do mal. Como nós, que somos capazes de matar uma formiga, então, isso é banalização, quando se mata homens, mulheres, crianças, como se fossem diferentes de nós, como se isso fosse realmente algo que não terá consequências. Há pessoas que não têm remorso pelo mal que fazem e outras não têm arrependimento. Claro que existem até doenças. As psiquiatras é que falam. Há pessoas que não conseguem deixar de matar e matam por prazer de fazer isto. Então, é um mundo misterioso, esse mundo tenebroso. Mas também é misterioso o mundo da luz, esse mundo luminoso que também existe, pessoas que são capazes de amar, de amar gratuitamente, pessoas que se doam, pessoas que saem da sua terra para fazer o bem em outras terras. E por razões que, às vezes, não são cristãs como missionários, por exemplo, mas por razões humanitárias. Há muita coisa bonita no mundo que, às vezes, nós não conhecemos e outras vezes, sim. Então, é um tema muito difícil, porque o tema é complexo, seja do ponto de vista psicológico, seja do ponto de vista sociológico, e ele é complexo do ponto de vista também religioso. não há uma explicação simples e não há uma única explicação. Para início de conversa, são essas as minhas considerações. Bom, eu estou só com um pequeno probleminha aqui na minha câmera, mas não tem problema, tá? A gente continua o bate-papo. Dom Edson, eu pergunto também, não foi suficiente a mensagem de Cristo e outras pessoas também que defendiam a paz, como Gandhi e outros tantos no mundo que pediam para que as pessoas vivessem em paz, para que o mundo hoje pudesse realmente não passar por situações como nós estamos vendo agora, no caso da Ucrânia, mais recentemente, de, na maioria das vezes, apenas puro egoísmo, pura maldade ou algum interesse só mesmo, meramente pessoal. Como que o senhor avalia isso à luz da filosofia e do cristianismo, Dom Edson? À luz da filosofia, existe um pensador que diz que o homem é o lobo do homem. Espero que a igreja não aceita isso, mas isso é constatável. O homem é o lobo do homem. Quem mais atinge a humanidade é o homem. Então, o mal, que não tem explicação filosófica, a explicação do mal, ela é teológica e religiosa, de um modo geral. Então, há várias explicações para o mal. São Agostinho dizia, por exemplo, que o mal não existe, porque o mal não pode ter a consistência ou a existência de Deus. Não existe Deus e o mal. Não pode haver esse dualismo. Então, eu dizia que o mal é a ausência do bem, simplesmente. Mas isso pode ajudar a reflexão, mas não responde com exigência nenhuma, porque o mal realmente existe. Existe. Lembra que eu diga que o mal não é um ser? Ele existe. No feminicídio, por exemplo, na roubalheira, na corrupção, nós podemos nomear o mal pessoas que roubam crianças, que sequestram crianças, melhor dizendo, para tirar seus órgãos vitais, para colocarem outras crianças. Pois essa natureza, depois a história da humanidade não é só uma história de guerras, é a história da escravidão. Não foram só os negros escravizados, mas vários povos foram escravizados. Pensemos que os gregos de uma civilização fantástica, nós recebemos tanto da Grécia, e os gregos foram escravizados pelos romanos. Nós não podemos imaginar até um certo ponto da história, por volta do século XIX, provavelmente, eu não sou bom de datas, um mundo sem escravidão, porque toda a economia estava ligada ao braço de homens e de mulheres que trabalhavam, primeiramente como servos, e depois como escravos. Então, é uma situação real. mal. Então, nesse sentido, o mal existe, ele tem consistência, não adianta querer fugir dele. Depois, há mentiras, há calúnias, há falciamento da verdade, tudo isso é o mal. Então, nós chegamos à constatação, modernamente, que o mal é de cunho ético. o mal só se explica pela falta de ética. Dom Edson, e uma coisa também que eu tenho visto, muitas vezes, o senhor falou uma coisa aqui com relação ao mal se explica pela falta de ética, na realidade, a gente também tem aquele lado de que a maldade é algo inerente ao homem, e isso, ou seja, acaba criando um problema para se conquistar ou se manter ou conseguir a paz. E o Papa Francisco tem clamado muito a respeito disso, pedindo, inclusive, que se cuide da paz, se observe a paz, se ore pela paz. Essa preocupação do Papa, ele já está, de repente, vamos dizer assim, antevendo algo pior ou tentando evitar algo pior? Me parece que são as duas coisas. o Papa disse em certa circunstância que a Terceira Guerra já começou, não por causa dessa invasão da Rússia, mas porque existem alguns conflitos em algumas partes do mundo. Então, ele avaliou do modo próprio dele que hoje as guerras elas são localizadas, mas são guerras mundiais. Ele se expressou dessa maneira. Porém, do ponto de vista da Igreja Católica, nós temos uma doutrina sobre a paz, porque não é de hoje que os papos refletem essa matéria, não é de hoje. o Papa João XXIII, por exemplo, escreveu uma encíclica chamada Pátia e Pátia em Terras, a paz na terra. Ele desenvolveu uma série de pensamentos na época e aproveitou-se de uma definição de Santo Agostinho que a paz ela é a tranquilidade da ordem e assim ele desenvolveu alguns elementos para a retomada da paz e sobretudo para a consolidação da mesma. Era um tempo em que se tinha muito medo. Estávamos na Guerra Fria e o medo era que essa Guerra Fria fosse uma terceira Guerra Mundial porque havia a corrida armamentista. Nós que somos mais velhos sabemos muito bem do que se trata. E o mundo depois da Segunda Guerra foi dividido. A parte do mundo, sobretudo o mundo ocidental, ficou sob a influência dos Estados Unidos, inclusive o Brasil e uma parte ficou sob a influência da União Soviética que assim era considerada a Rússia. Ela possuía esse nome. Então muitas nações sobretudo do leste europeu elas foram praticamente obrigadas a se tornarem russas, de alguma maneira a se tornarem comunistas, a se tornarem desse bloco bastante expressivo de poderio. Depois houve a China, Mao Tse-tung que fez toda aquela revolução, a revolução maoísta e aqui na América Latina o Fidel Castro fez também uma revolução. E o que faz com que em muitos lugares as revoluções aconteçam de qualquer teor de revolução é uma violência. É o fato de haver uma violência de pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão desrespeitadas, pessoas que ganham muito mal porque precisam sobreviver do seu trabalho. Então as guerras não vêm só da cobiça, elas vêm de uma injustiça institucionalizadas, mas isso também é cobiça, porque sempre houve guerras por conta da cobiça que os reis tinham em relação às terras, à conquista da terra. Jesus, então, ele sempre foi um homem que traz uma visão paradoxal, contraditória da realidade de se venturados dos mansos que possuirão a terra, mas o fato é que nenhum manso possui a terra. Quem possui a terra é quem invade a terra, quem faz guerra para ter a terra. Então, os reis faziam a terra. Existe um personagem que é um rei chamado João sem terra, ele não valia nada, quem é que valia? É quem tinha a terra. então, esse grande negócio que é altamente lucrativo por várias razões, é a posse da terra ou a propriedade da terra, porque posse e propriedade são diferentes, mas na prática é tudo a mesma coisa, no sentido que se não tivéssemos a terra, nós não teríamos poder. O fato é que com esse mundo moderno que começa no século XX, claro que eu não estou falando do modernismo que começa bem antes, mas é moderno no sentido de ser contemporâneo o nosso. Ter terra e não ter terra não quer dizer nada, o importante é ter capital, não é ter terra. Então, um país como os Estados Unidos, que embora seja um país de grande extensão, ele tem uma economia que influencia todas as demais por conta do dólar, essa que é a verdade. Então, há países que são pequenos e que têm uma influência muito grande, há países que são grandes como o nosso e que têm muito pouca influência, mais influenciado do que têm influência. Então, esse conceito mudou hoje, pouco importa se alguém teria terras ou não teria terras, então não precisa mais ter escravos nesse sentido, ter servos nesse sentido, para cultivar a terra, por exemplo. Então, é uma outra realidade, é uma outra realidade, mas nem por isso deixa de haver a luta, a luta, que pode ser luta de classes ou qualquer outro tipo de luta, enfim, que é a luta pela, não só pela vida, mas também a luta pelo poder maior, que é o poder de ter dinheiro, ter dinheiro no banco, ter dinheiro aplicado, ter dinheiro no bolso. Então, o capital, o dinheiro é que é a grande, a grande importância, né, desse momento. Então, o que o Putin deseja, além de ter terras, talvez voltando ao, ao grande império da Rússia, né, como dizem os comentadores, o que é que ele deseja, né? Exatamente o que ele deseja, bem mais do que isso, e de terra ele não precisa, bom, é, com certeza, Dom Edson, o senhor colocou, o senhor colocou uma coisa muito interessante, é, você está acompanhando a nossa entrevista, você não está vendo a minha imagem, eu tive um pequeno problema com a câmera, mas a gente continua assim, está me ouvindo, está aí meu avatar, minha fotinha, mas a gente está aqui conversando com Dom Edson de Castro Homem, bispo emérito de Iguatu, sobre, é, por que manter a paz está cada vez mais difícil? E já, a gente já viu várias coisas, várias razões para isso, inclusive a questão da escravidão, ou seja, que foi um, que provocou várias guerras, alimentou guerras, alimentou impérios, né, é um comércio que, é, infelizmente, o nosso país, o Brasil, foi um dos últimos, se não o último da América a abolir a escravidão, e a gente, é, viu como isso é uma forma de não ter paz, né, o conceito de paz, não é só a ausência de guerra, mas ela envolve também a questão espiritual, a questão de que, como que a pessoa, ela também está em paz consigo mesma, em paz com os outros, né, não é só em paz um país com outro país, pelo fato de não estar em guerra, mas tem também as nossas guerras pessoais, as nossas guerras, digamos, internas, que acabam, é, é, repercutindo no entorno, né, então eu queria entrar nesse momento, Dom Edson, que são, que são, que é exatamente, essas chamadas, as nossas guerras pessoais, as guerras que hoje existem entre gerações, as lutas, ou seja, tudo isso, provoca o que a gente chama de falta de paz, né, e essa falta de paz que o Papa também coloca, que ele também fala e pede, é, e alerta para as pessoas, não está apenas atrelada à guerra, a gente vê na fala dele que ela está atrelada, que a própria pessoa, ou seja, a paz começa a partir de nós mesmos, uma atitude pacífica, uma atitude pacificadora, como o senhor analisa esse ponto, o ser pacífico? Essa é a grande aventura, a aventura da vida, aventura porque, de fato, é muito difícil encontrar a paz, e também porque a paz é um conceito muito amplo, amplo e complexo, e não é unívoco, porque o que é paz na experiência, na compreensão de algumas pessoas, não é em relação a outras, então, não é um conceito que a gente possa dizer, todos nós nos entendemos quando falamos de paz, nesse sentido, é uma aventura, mas é também uma aventura, no sentido que é uma grande realização pessoal, uma pessoa que diga, eu vivo em paz, eu estou em paz, eu encontrei o sentido da minha vida, eu encontrei a mulher que vai me fazer feliz, sendo mulher, eu encontrei o homem que vai me fazer feliz, eu tenho paz no casamento, eu tenho paz com os meus filhos, eu tenho paz na minha família, eu tenho paz com todos os homens, imagina, então, isso é muito mais um ideal do que uma realidade, mas tudo isso vai também depender do que a pessoa entende por paz, o fato é que a paz é um bem extraordinário, em qualquer concepção da palavra, qualquer acepção do termo, a paz, nós dizemos que é dom de Deus, é um fato, Jesus Cristo, até sendo judeu, ele cumprimentava dizendo a paz, shalom, esteja com todos ou com vocês, então, a paz, sendo ele o filho de Deus, como nós acreditamos, então, ele comunica com a paz que é do alto, mas a paz é também esforço, todos os povos quando se constituem, eles fazem a defesa da paz, o próprio sentido militar não é para fazer guerra aos outros, em princípio, não seria para isto, seria para a construção da paz, tanto que mudou o conceito, nós não temos mais o ministério da guerra, não existe mais essa palavra, por quê? Porque os militares não existem para fazer guerra, mas eles existem para manter a paz, para construir a paz com a sociedade civil, e para defendê-la, se eventualmente, der-nos livre, o país fosse invadido, mas as pessoas não têm paz dentro de si, não são todas, mas muitas não têm, e elas reproduzem o conflito interior para o exterior, as suas relações políticas, relações sociais, no sentido amplo, relações familiares, relação marido e mulher, patrão e empregados, e vice-versa, e também a paz entre o homem e a natureza, porque a natureza, como diz São Paulo, ela geme, geme, por que que ela geme? Ela geme porque o homem a faz sofrer muita, há muita falta de respeito para a natureza, é um tema extremamente necessário e atual apresentar ecologia e paz, enfim, é um tema fascinante, é um tema importante, até porque esse momento da Rússia que invadiu a Ucrânia, mas, independente dessa invasão, todos nós admitimos a urgência dessa implantação de momentos mais pacíficos, nós vemos no Brasil a mesma coisa, o Brasil viveu numa guerra social muito grande, nós não temos, pelo menos nos grandes centros urbanos, certeza que saindo de casa nós voltaremos, nós vemos pela televisão como há no Rio de Janeiro e São Paulo, nas capitais todas, atos de barbaridade, banalidade do mal, do que falava anteriormente, mesmo agora no Rio de Janeiro uma senhora foi arrastada e está toda sem carne, né, na parte traseira do seu corpo, porque ela foi arrastada, não sei por quanto tempo, está viva, graças a Deus, espero que ela recupere, e o filho dela dizia que ela sente muitas dores, então, isso embora seja um fato isolado, ele não é o único, porque é uma cadeia de fatos de extrema gravidade que acontecem no país e no mundo todo, isso não é para dizer, é uma coisa comum, de fato é uma coisa banal, não é para dizer isso, que há pessoas que fazem com que o mal se torne banal, tudo isso pode ser colocado dentro do conceito de guerra, com certeza, principalmente o senhor colocou algo muito interessante, eu já estava com essa pergunta preparada aqui, engatilhada, que é exatamente a paz do brasileiro, hoje, essa paz que a gente fala, que eu repetindo, você está acompanhando a gente pela Mais FM, TV Mais, pelo site maisfm.com, através do aplicativo Rádios Net, o diálogo de hoje, o diálogo mais, eu converso com Dom Edson de Castro Homem, bispo emérito de Iguatur, falando sobre por que manter a paz está cada vez mais difícil, muita gente pensou que nós íamos falar só de guerra, nós falamos também, Dom Edson explicou as razões, os motivos e os porquês que a gente ultimamente anda entrando em muitas guerras, mas, olha só, a paz não é só isso, a paz também passa pelas pessoas, passa pela família, passa pelo indivíduo e também pelas nações, independente de elas estarem em guerras com outras nações, elas podem estar em guerras em guerra consigo mesmas, ou o seu povo insatisfeito e sem paz, porque é exatamente o que a gente, o Dom Edson, tocou neste assunto agora, e nós estamos na Semana Santa, hoje você está acompanhando a gente, nós gravamos este programa na semana, no dia 12, e está sendo exibido agora no sábado de Aleluia, onde a gente vai estar falando exatamente da paz, a paz que o nosso Senhor Jesus Cristo transmitiu para a gente, a paz que ele tanto desejou, a paz que ele tanto pregou através do amor, através da caridade, através do perdão, através da misericórdia, mas antes de chegar nesse tema, eu vou perguntar a Dom Edson, e o Brasil, Dom Edson, como está a paz do brasileiro, mas o Senhor não responde agora não, espera aí só um pouquinho que eu vou rodar a vinheta e volto já. Na 106.1 você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia, Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Bom, você está ouvindo o Diálogo Mais aqui na Mais FM, porque na Mais é melhor a gente voltar rapidamente e aí a gente vai puxar aquela pergunta do bloco anterior para este bloco agora com Dom Edson, onde a gente vai trazer esse tema a paz do brasileiro, a paz que falta ao brasileiro. Você pensou que era a paz só de guerra? Não, tem mais assunto. A paz é muito, é um tema extremamente abrangente, muito bonito, como bem colocou o Dom Edson e ninguém melhor do que Dom Edson para falar de paz para a gente. Dom Edson, aliás, você que está acompanhando a gente agora, vendo em vídeo, está vendo que eu estou sem imagem, mas infelizmente problemas técnicos acontecem, a tecnologia faz isso também e aí me deixou sem eu aparecer. Você não está perdendo muita coisa não, é melhor que o Dom Edson apareça do que eu. Então, você vai ouvindo a gente pelo Rádio SNET, vai ouvindo aí, vai vendo minha fotografia aí, que está bem melhor do que eu pessoalmente. Mas vamos lá. Dom Edson, como que está a paz do brasileiro, Dom Edson? Eu gostaria de dizer não sei, mas o fato é que o brasileiro tinha uma fama de ser cordial e pacífico. Hoje não se admite isso com muita tranquilidade. Hoje se olha a história da nação de maneira menos romântica, a partir precisamente das violências que o Brasil sofreu. A história do Brasil é uma história de violência. Nós temos a violência contra os índios, nós temos a violência contra os negros. Hoje se fala de racismo estrutural, que é um conceito novo, mas a realidade existe, é preciso assumir isso de coração para poder dar paz aos negros, que são os grandes construtores dessa pátria, e existem diferenças muito grandes entre as regiões. E o grande problema do Brasil é justamente essa diferença que há entre uns e outros. E agora, que é terrível, quando nós falamos desse tema, acusam as pessoas que são comunistas, não tem nada a ver. Eu já ouvi gente dizer que o próprio é comunista, que a SGBB é comunista. E esse tipo de abordagem também é falta de paz, gera discórdia, porque gera incompreensão, dúvida. Então, é muito complicado. O Brasil está vivendo uma fase bastante estranha, bastante estranha, de fake news, de notícias falsas, e por razões que todos nós sabemos que vem da majestão, da nossa economia, o Brasil está andando para trás, como os caranguejos. Nós já tivemos momentos melhores e agora o número de pobres aumentou e de miseráveis em todos os grandes centros urbanos. Há falta de emprego e há falta de comida, e há falta de pão. Há muita insensibilidade. Então, eu não apreciei uma frase do Papa Paulo VI, que é São Paulo VI, e que escreveu a política é a expressão mais alta da caridade. Por que eu não aprecio? Porque é uma dimensão muito idealizada da política. A política não faz isso. Pelo menos a política brasileira há muito tempo, ela é causadora da falta de paz de muitas pessoas, da falta de comida, da falta de políticas públicas, da falta de uma educação que o brasileiro necessita, precisa e quer. Todos querem que seus filhos estudem, estudem em boas escolas. Enfim, são muitos problemas. na ordem do saneamento básico. Como é que nós estamos? Só do ponto de vista das nossas vagoas, dos nossos rios, dos nossos mares, totalmente poluídos. Depois, olhando os nossos ares, o nosso ar, esse ar que nós respiramos, é claro que a gente fala da Amazônia, e daí? Ela está sendo destruída também, há muito verde no país, mas há também muita falta de empenho e falta de vergonha para assumir os grandes problemas nacionais. E isso é a função da política. Então, nem sempre os políticos reagem, como disse Paulo VI, dentro da caridade cristã. que é o amor pelas pessoas, pela natureza, e assim promovem a paz. Muitas vezes, eles são causadores da guerra, são causadores das revoluções, são causadores das divisões, das separações, porque há maus políticos e bons políticos. Então, é um tema nefrálgico, é um tema até perigoso, é um tema que eu diria revolucionário, por que não? Mas pode alguém entender que é um tema subversivo? Entenda como quiser, não me interessa. O fato é que nós precisamos pensar tudo isso. a universidade, a universidade, aliás, existe para isso, para pensar essas grandes realidades que são no nosso dia a dia, que são da responsabilidade de todos, mas sobretudo daqueles que nós elegemos, porque estamos numa democracia. Então, há uma dimensão política no tema da paz. Com certeza. Pois não, Dom Eres, conclua. Não, já está concluído. Vamos lá. O senhor tocou em assuntos muito interessantes, a questão da paz ambiental, a paz da gente com relação à natureza, e a Semana Santa é um momento de reencontro, é um momento de você, de conversão, e muitas pessoas pensam que essa conversão é apenas religiosa, mas ela é uma conversão também de comportamento, é uma conversão para bons hábitos, é uma conversão de defesa de boas causas, de boas causas que trazem a paz, e não de causas que tiram a paz das pessoas. A família, hoje, não tem paz, não tem paz para uma série de situações, conflitos familiares, a pandemia que também estragou essa relação, ou, em outros casos, outras famílias fizeram, foi ficar mais fortes, ou seja, a paz aí, aplicada de maneira correta em algumas famílias, as fortificou, mas, em outras, despedaçou, e hoje mesmo, sem a pandemia, a gente vê muitas famílias sendo despedaçadas por falta dessa paz. É essa paz que muitas vezes a gente fala também que não é só a ausência da guerra entre povos, entre países, por questões pessoais, interesses de alguns poderosos, não, ela sempre passa também pelo indivíduo, o indivíduo que não tem paz, o indivíduo que não está bem consigo mesmo, ele com certeza acaba contaminando os demais. como o senhor analisa a paz das famílias hoje, particularmente, não só no mundo, mas especificamente no nosso país, Dom Edson? Não, eu não sou especialista em família, obviamente, mas há uma crise generalizada nesse setor, a família está em crise, nós de hoje, é por isso que a igreja, ela solicita, porque a igreja é mestra em humanidade, ela criou várias pastorais da família, embora se diga pastoral familiar, mas há vários movimentos que tratam da família, eu penso em alguns equipes de Nossa Senhora, o movimento familiar cristão, e por aí vai, antigamente, nas nossas igrejas havia missas de homens, missas de mulheres, missas de crianças, hoje não é mais assim, hoje a pastoral familiar prefere que haja a missa da família, em alguns lugares isso é feito, em outros não, mas não se faz mais aquela separação entre homens e mulheres, nem colégio de freira que era para menino, nem colégio de padres que era para menino, por quê? porque é preciso compreender o casal, que os meninos e meninas possam se compreenderem nas suas diferenças, que é muito mais difícil do que naquilo que tem de igual, de próprio, que é o lado igualitário, de sermos todos humanos, de sermos gente, mas, porém, todavia, a mudança na sociedade, a mudança dos valores, contra valores que são chamados de valores, fizeram com que houvesse uma grande dificuldade, sobretudo a parte do homem, de aceitar, por exemplo, uma nova mulher, uma mulher que trabalha, mulher que não precisa dele, mulher que até ganha mais do que ele, que os direitos são iguais, então, aí criam uma confusão muito grande, de tal maneira que o homem passa a ter atitudes de feminicídio, por exemplo, que é o extremo da falta de paz para a mulher, de modo geral, e também para o homem, muitas vezes, tanto que ele mata a mulher e depois se mata é uma falta enorme de hombridade, eu diria até de masculinidade, porque ele se mantém capaz de viver e conviver com o ato que ele realizou. A situação, eu só posso trabalhar com ela de forma fenomenológica, como eu estou fazendo, de apresentar o fenômeno. irmão, agora, a impressão que a gente tem, eu que já não sou mais bispo de Guatu, portanto, estou aposentado, é que parece que a gente está enxugando gelo, porque vai enxugando, vai enxugando, vai enxugando, há pessoas que se dão conta dessa realidade brutal e há pessoas que não se dão conta. Mas a dificuldade não é só essa, a dificuldade é também de educar os filhos, como educar os filhos hoje, quando, pensando numa família que tem o mínimo de respeito entre o homem e a mulher, e os filhos, eles percebem que o mundo ao redor não é assim, a família do seu colega é diferente, há conflitos religiosos dentro da própria família, sei lá, um deles se converte a uma outra igreja, a uma outra religião, e começa a infernizar todo mundo, porque está com a verdade, com todo Jesus, coisas nessa natureza, é um conflito religioso que parece que nos coloca no século XVII, no século XVIII, sei lá, certamente que não é nem no século XVI, porque é no século daquelas grandes guerras de religião, nós somos seres belicosos, então é muito difícil, muito difícil trabalhar com todos esses temas e colocá-los todos no conceito de paz, essa também é a origem do direito, o direito é para regular as relações humanas, para que haja justiça nessas relações, sobretudo nas transações, sejam comerciais ou não, também nas relações familiares, nas relações conjugais, é preciso que haja leis, mas não só leis, é preciso que haja o cumprimento das mesmas e haja punição, por mais que ninguém goste dessa palavra, ela é necessária, e existe a punição, pode não ser como nós apreciamos e desejaríamos, mas elas, as punições existem, e por que existem? Porque é preciso regular a justiça, não se pode falar de justiça sem leis, não se pode falar de leis sem equidade, porque na hora H, que é a hora em que a mulher se sente violentada, na hora H, quando há separações, que é o divórcio, é preciso recorrer ao direito, aos advogados, aos juízes, às juízas, por quê? Porque eles entendem de leis e eles têm condições de repropor a justiça naquele momento familiar bastante difícil, e é apenas uma exemplificação, então o tema da família, que é um tema que nos diz respeito, e que nós todos a possuímos, quem não a tem, não se sente bem, porque todo mundo quer ter uma família, é fundamental, fundamental, porque por ele transpassa uma flecha na alma a paz, se não há paz na família, não há felicidade na vida, o homem pode realizar-se do ponto de vista profissional, mas se não se realiza do ponto de vista conjugal e familiar, ele é um tonto, é um desnorteado, ou seja, é uma pessoa infeliz, aliás, o texto simbólico da escritura diz justamente isso, que passa todos os bichos, a bichada toda, digamos assim, diante de Adão, e ele não encontra ninguém que possa fazê-lo feliz, então, Deus cria a mulher, que é uma parte da sua costela, do seu corpo, melhor dizendo, e aí ele diz, ah, essa sim, osso dos meus ossos, e carne da minha carne, e ele mesmo dá a ela o nome de mulher, o nome de mulher, o nome de Eva, portanto, ele nomeia também a mulher, tudo isso é simbólico, evidentemente, para dizer que o homem não pode viver só, mas também não basta viver com uma pessoa, ficar do lado dela, e ser uma espécie de lata de sardinhas, que as sardinhas estão todas unidas, isso não traz felicidade, porque não há relacionamento dentro da lata, até porque as sardinhas são mortas, não existem mais, elas estão em conservo, mas apenas uma imagem, que é para dizer, se mordendo, e não se amando, não é possível ser feliz, então, certos conceitos ultrapassados, que deveria a mulher ficar com o marido, apesar de todos os pesados, quem aceita isso hoje? Embora haja pessoas que aceitam, e vice-versa, então, são pensamentos ísperes, porque são diferentes, mas são pensamentos importantíssimos, e que muitas vezes vêm de fora, não vêm da religião, não vêm do cristianismo, mas vêm de pessoas que são ateias, que não têm nenhuma religião, mas que têm sensibilidade humana, então, o que eu quero dizer com isso? Nem eu sei direito, apenas, é afirmar que a paz nas famílias é algo que precisa construir, e é necessário ajudar também as pessoas que têm suas famílias em crise, seus filhos em crise, a recuperarem, no mínimo, no mínimo, o bom senso. Bom, você está acompanhando pela MaisFM, TV+, MaisFM.com e pelo aplicativo Rádios Net, essa brilhante entrevista, esse diálogo mais sensacional que estou tendo com o Dom Edson, aliás, posso dizer que foi uma das minhas, se não, a minha melhor entrevista que eu fiz com o senhor. É, tratar desse assunto, e muitas vezes, alguns que estavam nos acompanhando, vou repetindo, você não está vendo uma imagem, porque como nós gravamos o programa ao vivo, a gente não para para exatamente não quebrar o clima da conversa, então a câmera saiu, mas o meu avatar está aí, você não precisa me ver, mas basta ver, ver e ouvir Dom Edson. Bom, como você está ouvindo pela MaisFM, não vai ver a gente, se estiver pelo Facebook, vai estar vendo Dom Edson, com certeza, então, mas é isso aí, faz parte do jogo, a gente tem que se virar nos 30 muitas vezes para manter a qualidade da informação, e eu jamais perderia essa entrevista por causa de uma câmera que resolveu não funcionar, o áudio ainda está funcionando, então a gente vai continuando com o bate-papo. Dom Edson, é muito importante, porque quando eu trouxe esse tema, por que manter a paz está cada vez mais difícil, e eu não coloquei por que estar em paz é cada vez mais difícil, por que eu falei manter, porque a paz é um processo de construção, muitas vezes ele se altera por conta de uma série de fatores, e nós, como estamos na Semana Santa, todo mundo diz, meu Deus, eu queria tanta paz, queria ter paz, as pessoas no Réveillon, nos Réveillons, elas geralmente usam branco para simbolizar que pedem paz, querem uma paz, então, todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, quer ter um pouco de sossego, quer ter algo tipo assim, viver dentro de uma regra, como o senhor bem colocou, o direito é uma maneira de trazer paz, o direito nasceu para isso, para trazer a paz entre as pessoas, é fazer a paz, ou aplicar as leis que tragam a paz, que façam com que as coisas voltem àquela normalidade que se chama a aceita por todos, e isso é um ponto muito importante, então, você que está nos acompanhando, viu mais uma vez pelo diálogo, diálogo mais, que a paz não é simplesmente a ausência de guerra, a paz é uma série de circunstâncias que eu precisaria trazer alguém que é doutor em filosofia, professor dessa área, que também é bispo emérito de Iguatu, para conversar com a gente sobre todas, todas, todas essas vertentes e as famosas, assim, as variedades, né, de busca pela paz, a paz, ela precisa estar presente em todos os cantos, todos os lugares, de várias maneiras e de todas as formas possíveis, né, apesar do nosso diálogo ter sido gravado do dia 12 de abril, porque Dom Edson tem um compromisso de Semana Santa, para vocês que não acompanham, não sabem, alguns que não são católicos, é o fim de semana que se trabalha bastante, não para, o padre é direto, é quinta, sexta, sábado e domingo, uma programação intensa que também está acontecendo na nossa diocese de Iguatu, e não seria diferente, então, para aproveitar, Dom Edson, e Dom Edson está no Rio de Janeiro, nós aqui no Ceará, e a gente está batendo esse papo para você, está trazendo essa informação para você a respeito do que se chama paz, estar em paz, buscar a paz, não é algo apenas filosófico nem religioso, é comportamental também, é filosófico, é bem mais profundo, e a gente deu rápidas pinceladas sobre isso, Dom Edson, sua mensagem que o senhor deixa para todos os cristãos, aqueles que não são cristãos, para todas essas pessoas que nesta quinta, sexta, sábado e domingo estão celebrando a Semana Santa. Para reforçar aquilo que eu disse, que a paz possui muitos significados, eu vou complicar, porque o mesmo Jesus, que é a paz, que saudava o povo com a paz, que São Paulo escreveu dizendo Cristo é a nossa paz, é o mesmo Jesus que disse eu não vim trazer a paz, eu não vim trazer a guerra, eu vim trazer a separação. Então, nós percebemos que a paz é mesmo a partir do Cristo um vocábulo usado e utilizado de modo diferenciado. Nós podemos dizer e dizemos quem é ecumênico e quem dialoga com outras igrejas, com outras religiões, porque queremos a paz e porque Jesus nos une. Então, nós temos expressões comuns e uma fé comum que nós vamos trabalhar no sentido de unir ou de criar pontes dentro do possível e até do impossível. Mas há também uma outra vertente, essa vertente que, baseando-se nessa palavra de Jesus, constata que a própria religião é responsável pelas opções que ela faz de radicalidade, às vezes de brutalidade. E aí está a história também do cristianismo, do catolicismo em particular e a história das igrejas evangélicas que falam mal de nós e que falam mal dos outros, que são religiosos, que acreditam em Deus. Por que acontece isso? Porque não se aceita o diferente? Porque se rejeita o diferente? Porque se persegue o diferente? é muito complexa essa realidade. Então, as interpretações, às vezes, do mesmo texto é que geram divisões. Não é o Cristo em si, mas são as interpretações. A Escritura diz, através de Paulo, que a letra mata, mas o Espírito é que vive e fica. Então, é um grande problema que nós temos a resolver desde o passado. de pessoas que são amarguradas por aquilo que elas não viveram, por perseguições que elas não sofreram. Então, elas trazem todo esse mal-estar que é histórico, cultural, para os dias de hoje e agridem. o pior ainda, eu não posso deixar de dizer, é quando há falta de paz dentro do próprio catolicismo. Pessoas que querem e se julgam mais católicas do que os outros são, e mais católicas até que o Papa. Eu não quero falar de grupos, mas esses grupos, eles pipocam pelos celulares e veem heresias em tudo e vão procurar textos de papas do século XIX, lá do início e até do século XX e começam a jogar com as palavras, as ideias, descontextualizando-as. Porque, como a paz é um tema social, o que vale para um determinado momento da história não vale para um outro momento. Porque, se fosse assim, nós iríamos repropor uma nova cruzada para recuperar os lugares santos ou para recuperar o tempo perdido. Então, são mentalidades arcaicas, mentalidades antigas, mentalidades superficiais, são verdadeiros devaneios. Isso também cria um clima de falta de paz entre nós. Então, hoje, ecumenismo e diálogo religioso são duas maneiras diferentes e complementares de se propor a paz. A paz religiosa é um escândalo. As pessoas que são religiosas ficarem brigando umas com as outras. Jesus disse também, haverá um tempo em que as pessoas matarão, matarão, pensando que estão fazendo bem a Deus, que estão louvando a Deus. Já aconteceu e pode acontecer. Então, ninguém está isento. Então, o que é que eu desejo nessa Páscoa para todos? Que nós realmente abracemos a causa da paz. Que a saudação de Jesus Cristo, que é uma saudação pascal, até para Tomé, seja a nossa saudação verdadeira, mais do que bom dia e boa noite, que nós desejamos uma boa noite de paz, um bom dia de paz para todos, na verdade e na fraternidade. Isso é muito importante que seja cultivado, porque a paz nasce realmente do coração, ela vem de dentro. Essa é uma reflexão para fechar o diálogo. sem dúvida nenhuma. Eu não vou nem espichar mais a conversa, porque eu acho que essa fala do Dom Edson agora realmente mostra para você que está ouvindo, todos nós que escutamos esse programa, esse bate-papo, esse diálogo mais com o Dom Edson, que eu considero, se não a melhor, mas uma das melhores conversas com quem eu tive com ele, é falar de paz. É uma coisa que eu tenho visto realmente que as pessoas precisam. E eu acho que essa Páscoa, na minha opinião, precisa ser marcada por esse sentimento de querer estar em paz, de buscar e manter essa paz. Essa é a parte mais importante desse momento que nós estamos vivendo. Chega de ser vazio, é importante se encher de amor e buscar, obviamente, essa paz. Que essa Páscoa realmente faça isso na vida de todos, todos nós, todos, inclusive aqueles que não estão conseguindo se encontrar. Se não, é como eu disse, busque a religião. Você também pode encontrar paz lá, porque lá está a palavra de Deus. Certo? Dom Edson, muito obrigado por esse diálogo, suas considerações finais, para que a gente possa encerrar e o senhor possa seguir mais uma vez o seu caminho cuidando da paz das pessoas. Paz também a saúde, não é? É verdade. A pessoa está doente, ela queira ficar saudável. saudável. Então, eu agora estou vivendo esse momento de me tratar. E é por isso que eu renunciei à nossa queridíssima Diocese Guatu. E eu gostaria agora de me dirigir aos doentes, como eu, que encontrem os médicos, os funcionários de saúde, no corpo hospitalar, a paz. A paz que é o grande desejo que uma pessoa doente, enferma, deseja. Que nem sempre é o bem inestimável da cura, mas é o bem inestimável da acolhida. É necessário sempre se sentir acolhido e é necessário sempre acolher os outros. Eu agradeço muito, agradeço muito, porque eu fui muito bem acolhido em Guatu e toda vez que retorno, eventualmente, me sinto também numa condição não mais de bispo de Diocesano, mas de bispo emérito. Nada mais é do que um bispo aposentado. E termino dizendo aquilo que digo muitas vezes, eu saí de Guatu, mas Guatu não saiu de mim. Essa convicção é saudável, salutar, e me ajuda muito nesses momentos em que eu estou cuidando da minha saúde a me sentir muito bem. É isso aí. Pois não, Luiz, parabéns pelo programa, lembranças das suas caríssimas esposas, a sua filha e aos seus filhos e familiares. Muito obrigado. Um abraço. e como às vezes fica meio fora do meu modo de dizer um beijo no coração. Muito obrigado. Mas me deu vontade de dizer isso. Muito obrigado. Eu agradeço demais, porque, como eu disse, ter a sua amizade e mais ainda o seu aconselhamento para mim é uma benção de Deus. E eu tenho certeza que quando eu bato esse papo contigo, com certeza muita gente vai ficar feliz, vai ficar melhor, vai se sentir bem com essa conversa muito produtiva, muito interessante que a gente teve hoje. Dom Edson, muito obrigado. Agradeço demais pelo seu precioso tempo. Rogo que a sua saúde esteja em franco recuperação, restabelecimento, para que o senhor possa passar cada vez mais tempo com a gente. Vida longa. É isso que eu sempre desejo a todos os meus amigos. Vida longa, vida longa, vida longa, que é o mais importante. Com amor de Deus para todos vocês. Gente, esse foi o diálogo dessa semana. Eu conversei com Dom Edson de Castro o homem sobre um assunto muito interessante. Por que manter a paz está cada vez mais difícil? Nós conversamos muito sobre isso, hein? Então você também pode acompanhar ele depois como podcast no site da maisfm.com Você vai poder baixar, ouvir e escutar quando e onde quiser. É isso aí. Esse foi o diálogo dessa semana. Eu sou Luiz Sucupira. Diálogo se constrói com informação e respeito e também com paz. Até a próxima! Você ouviu Diálogo Mais com Luiz Sucupira.